O que é isso? É a primeira vez que você está num camarim, assim, se concentrando para um show. Como é que é? Muda alguma coisa? É a primeira vez. Eu já visitei vários amigos, né, na música. E é legal sentir a presença, assim, das pessoas, desejando sorte. Eu acho legal. Agora, é a mesma concentração para uma partida de futebol, aqueles momentos que antecedem a entrada no campo ou é diferente? Não, não, não. É bem diferente porque não tem aquela pressão. Você não tem a obrigação de vencer. Você tem que mostrar o que você sabe fazer. Vamos largar de ser mal educado e apresentar a banda, né? Pô, faça favor. Vou dar atenção. O microfone vai pra ele agora. Esse aqui eu não sei se é o Tico, se é o Fares. É, se é o Tico. Eu sou o Tico. Esse aqui é o... Esse é o Tico, não. É o Fares. É, o Teco. Eu sou o Fares, Fares Júlio. Fares Júlio. Oi, como vai? Tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia. Esse é o Charles Gavan. Não é da banda, mas... Oi, tudo bem. Não é da banda, mas agora... Não, não toca, né? Não toca, né? Nesse momento sou da... Tô fazendo parte aqui do time. O Bolinha no baixo. Tudo bem, moçada. E o Luciano Júnior. Deixa eu conversar com o Charles aqui. O Charles é um dos titãs. E resolver investir nessa ideia, né? Porque a princípio foi um conceito, né? Ah, eles que investiram em mim. É verdade. E valeu? Eu acho que valeu, né? Vamos ver daqui a pouco lá o resultado. Eu acho que valeu, assim. O pessoal... Eu já sabia que eles estavam com o trabalho em cima. A gravadora me telefonou pra mim. Eles tinham alguns nomes, assim. Me contataram. E eu fiquei super orgulhoso de ser lembrado por eles pra poder trabalhar, assim, além de ser corintiano. Fanático, né? Eu já tive a oportunidade de ver as músicas dele. E tô na expectativa aqui agora pra ver esse show, né? A gente tá investindo nele, entendeu? A gente sabe que ele vai dar muita alegria aí pro povo brasileiro. Você canta, arranha um pouquinho, arranha um pouquinho direitinho. O meu estilo de música é churruró. Eu só escuto o Ronaldo impedido por causa dele. E realmente ele canta bem. A partir de já já vamos convidar o pessoal pra comparecer aí, né? O Ronaldo merece uma pessoa extraordinária. Eu não me lembro nem do lugar, ela me diz que eu paguei no jantar. Ela me diz que eu paguei no jantar. Eu não me lembro nem do segundo. Grande Ronaldão, quem diria, hein? Uma boa tarde a todos e até amanhã. Eu não me lembro nem do lugar, ela me diz que eu paguei no jantar. Ela me diz que eu prometi o mundo, eu não me lembro de nenhum segundo. Fiz mil promessas, todas as sinceras. Amor, esse é meu e até pra ela. Amor, esse é meu e até pra ela.